Uma boa noite pra quem tá em casa É isso aí Hoje dei play na live A vida é curta pra viver em vão Hoje dei play na live Orgulho exige mais pra morrer de paixão A vida é cara, eu pago preço Mano, até confesso Às vezes ela me dá muito pouco do que eu peço Eu vivo assim fazia, essa rua é meu deserto Observo de longe, mas no fim eu tô por perto É que eu me sinto muito bem Qual que foi? Tô na paz, o cabeção flutuante Que nem balão de gás O sol nascendo no cais Momento é de paz Eu sei que o mundo dá volta O que eu deixei tá lá atrás Hoje dei play na live Hoje dei play na live A vida é curta pra viver em vão Hoje dei play na live Orgulho exige mais pra morrer de paixão Hoje dei play na live A vida é curta pra viver em vão Hoje dei play na live Hoje dei play na live E a livezinha virou rave Malandro desde os três Malandro desde os três Doutor das farmacinha Medicinal na ilusão Flores da primavera Perfumam o verão Imuniza adrenalina Calmante o coração Quando proibiu eu legalizei Quando proibiu eu legalizei Minha timeline atualizei Grupo dos comédia eu já bloqueei Os fake da vida eu já resetei Espelhos refletem o meu olhar Instinto malandro que sabe o mar Sozinho nessa social Nova social Hoje dei play na live Hoje dei play na live A vida é curta pra viver em vão Hoje dei play na live Hoje dei play na live Orgulho exige mais pra morrer de paixão Hoje dei play na live Hoje dei play na live Hoje dei play na live Orgulho exige mais pra morrer de paixão Boa noite galera Boa noite galera